Ninguém parece ter notado, nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã, ninguém além de mim. Meu irmão Daniel estava sentado na minha frente, batendo na mesa com o dedo indicador direito. Provavelmente você também não teria notado isso, mas Daniel bate na mesa com o dedo indicador esquerdo. Ele sempre faz isso. Já havia passado duas semanas desde meu aniversário de 13 anos, no mesmo dia em que ele anunciou que iria para a faculdade em breve, e no mesmo dia em que começou a agir de forma diferente. Eram pequenas coisas que a maioria das pessoas não notaria, mas Daniel e eu somos muito próximos, nunca saímos do lado um do outro, então eu percebi essas mudanças quase que instantaneamente. Ele era incrível jogando Mortal Kombat e tinha consciência disso, então fingia ser ruim e me deixava ganhar várias vezes como forma de equilibrar nossa amizade. Mas sempre que jogava com ele depois do meu aniversário, era como se meu irmão nunca tivesse tocado em um videogame em toda sua vida. Ele fingia que estava jogando mal de propósito, mas eu percebia que não era mais fingimento. Daniel sempre adorou o macarrão com queijo e frango, mas quando minha mãe prepara seu prato favorito, ele se esforça em parecer um pouco feliz, com aquele sorriso contorcido e agoniante. Ele estava dormindo tranquilamente de bruxos com o guarda-roupas aberto naquele dia, mas o normal dele era pegar no sono sobre o lado direito, roncando como um urso. Meu irmão fechava o guarda-roupas para mim, porque com frequência eu via algo parado ali, sempre acordava assustado no meio da noite. É claro que Daniel nunca encontrou nada que justificasse meu medo, mas eu jurava que sempre via alguma coisa. Então, ele prometeu fechar o guarda-roupas todas as noites para que eu dormisse sem preocupações. E isso durou por muito tempo, mas parou depois do meu aniversário. Algo deveria estar errado, e aquele não era meu irmão. De alguma forma, eu simplesmente sabia disso. Então, planejei dar um fim nessa situação esquisita, e decidi testá-lo. Porque sabia que meu irmão não teria problemas em passar no teste. Ele sempre adorou fazer aventuras na minha companhia. Então, o convidei para vir comigo em um passeio. Daniel estava preso em nosso quarto na frente do computador, dizendo que estava ocupado com as documentações necessárias para sua inscrição na faculdade. Mas, eu insisti até que ele viesse comigo. Naquele dia, fomos direto para um prédio abandonado não muito longe da minha casa. Exploramos os cômodos do lugar juntos, que estavam empoeirados, assustadores e de certa forma muito perigosos. Mas, naquele momento, eu me preocupava mais em descobrir se aquela pessoa era meu irmão. Chegamos a uma pequena sala vazia, com um símbolo do infinito desenhado com giz na parede. Daniel havia desenhado quando viemos para cá há anos atrás. Naquela época, tive medo de que ele me abandonasse. Então, meu irmão deu risada da situação e disse que estaria comigo para sempre, enquanto pegava um pedaço de gesso caído no chão e desenhava. Segundo ele, aquilo significava que seu amor por mim era igual ao infinito e não importava o que acontecesse, sempre estaria por perto. Perguntei a Daniel se ele sabia quem desenhou aquilo ou o que era. E semelhante a um robô, ele disse que não sabia quem havia desenhado, mas que, sem dúvidas, significa o símbolo do infinito. Daí, então, tive a certeza de que aquele não era meu irmão. Essa pessoa era uma impostora e eu tinha que dar um jeito de dar um fim nela. Quando a noite caiu e o silêncio encheu nossa casa, todo mundo estava dormindo e vi esse como sendo o momento perfeito para dar início ao meu plano. Eu estava na cozinha, afiando a faca que minha mãe sempre usava para cortar as proteínas das nossas refeições. Sempre observava ela fazer isso quase todos os dias. Porém, eu não era muito bom nisso e, ironicamente, algo na minha cabeça insistia que era melhor ter certeza de que aquela seria uma tentativa certeira de matar a coisa que se passava pelo meu irmão. Fiquei ao lado da cama de Daniel enquanto ele dormia tranquilamente. Me posicionei e segurei a faca com firmeza. Nesse momento, lembro de ter rezado a Deus para que eu não estivesse errado. E fiquei ali imóvel por alguns segundos, esperando que meu irmão voltasse a roncar como normalmente fazia todas as noites. Mas tudo continuou em absoluto silêncio. De repente, tudo estava escuro e eu não sabia o que tinha acontecido. Era como se meu mundo inteiro tivesse ficado escuro quando levantei a faca. Eu não conseguia mais ver, ouvir ou sentir como se tivesse parado de existir. Momentos depois, eu estava no chão e só fui trazido para a realidade quando ouvi gritos de agonia e dor. Foi aí que vi que Daniel estava sangrando. Mas não poderia fazer sentido. Afinal, ele deveria ser um monstro não humano. Por que ele estava sangrando como uma pessoa normal? Por que seus gritos soavam como quando alguém de verdade estava ferido? Sem que eu pudesse pensar muito mais do que isso, meu pai e minha mãe invadiram o cômodo incrédulos com o que viam. Tudo aconteceu muito rápido. E a próxima coisa que percebi foi que estava sendo arrastado pela polícia. Me questionei se eu estava errado, pois havia acabado de tentar assassinar meu irmão. Mas por que? Por que eu pensei em fazer isso? Minha mente se viu perturbada e agora eu estava mergulhado em pura culpa. Já se passaram três meses desse incidente. Fui internado em um hospício e não falei sequer uma palavra após o ocorrido. O que eu fiz nunca saiu da minha cabeça nem por um segundo. Meus pais ainda não me visitaram. Daniel felizmente sobreviveu, mas ficou no hospital. Ele iria para a universidade amanhã se eu não o tivesse esfaqueado injustamente. Tive tantos pesadelos durante esse tempo abandonado pela minha própria família que estou chegando na fase de finalmente acreditar que perdi minha sanidade e que eles estão com razão ao me esquecerem e fingir que nunca existi. Mas hoje, inusitadamente, as enfermeiras me disseram que eu tinha uma visita. Eu estava deitado na cama quando ouvi a porta se abrir. Vi Daniel vindo, entrando a passos lentos. Ele estava usando um tapa-olho e eu não conseguia nem olhar na direção dele porque sentia a culpa me matando por dentro. Daniel se sentou ao lado da minha cama enquanto começava a falar, mas eu não queria ouvir a voz dele e ao mesmo tempo não conseguia parar de ouvir. Ele estava perguntando como eu estava, se aquele lugar era bom e se precisava de alguma coisa, mas não consegui pronunciar nenhuma resposta. Então, ouvi meu irmão me pedir um abraço. Eu não consegui evitar de desabar a chorar. Eu o abracei, enquanto ele me confortava com tapinhas leves nas minhas costas. Reuni coragem e, enfim, disse que ele estava agindo de forma diferente, não passava tanto tempo comigo como antes e que tinha até se esquecido do símbolo que desenhou para mim no prédio abandonado. Por isso, achei que ele era um monstro ou alguém fingindo ser o Daniel que eu conhecia. E, por causa disso, acabei fazendo tudo aquilo. Sem que estivesse esperando, senti sua mão batendo nas minhas costas, dessa vez, sem preocupação de estar me machucando. Então, ouvi sua voz dizendo, Você não estava errado. Confuso e sem entender, soltei seu braço lentamente e perguntei se ele poderia repetir o que havia acabado de dizer. Daniel respirou fundo e disse que eu não estava errado. Um turbilhão de pensamentos tomou conta da minha mente e me questionei como eu poderia não estar errado. Com certeza devia estar imaginando isso ou mesmo sonhando. Mas ele pegou minha mão e me entregou algo que eu não consegui desviar meus olhos. Era um olho. O olho de Daniel que eu havia esfaqueado. Ele tinha sido cortado brutalmente ao meio e estava na minha mão que começou a tremer. Quando olhei para Daniel de volta, o vi sorrindo de orelha a orelha. Seu sorriso era tão largo que parecia desumano. Sua mão agarrou seu próprio rosto e o puxou para cima como se fosse uma máscara. Aquele não era meu irmão. Nem mesmo era humano. Mas estava usando a pele de Daniel porque se parecia muito com ele. Não faço ideia com que diabos estou lidando. Mas é a coisa que eu sempre via no guarda-roupas. Eu gritei e chorei quando ele me soltou. As enfermeiras entraram tentando me acalmar imaginando que fosse só mais uma crise momentânea. E isso foi tempo suficiente para aquela coisa se aproveitar e sair calmamente pelos corredores. Ele sorriu para mim enquanto acenava dizendo adeus. E só então tive a certeza de que aquela coisa não era mesmo meu irmão. Até a próxima. Obrigado.